Uma fiscalização da Polícia Militar e Polícia Militar Rodoviária terminou com a prisão no bairro Santa Rita, em Governador Valadares. Os militares viram dois homens em uma moto transitando na Avenida Eusébio Cabral com o condutor fazendo zigue-zague. É uma manobra de risco, né? É, e tava zigue-zagueando aí pela via e sinais visíveis de embriaguez, é o que afirma a polícia. Olha lá, até mostra lá o índice de alcoolemia, né? É, o piloto fez o teste com o etilômetro e foi constatado 0,97 miligrama de álcool, configurando crime de trânsito. É, ainda de acordo com os militares, o homem é inabilitado e a moto estava com pneus desgastados. Tudo errado, né? Tava tudo errado. É, ele confessou que bebeu quatro garrafas de cerveja. Aí, e foi preso. É, a polícia prendeu na moto, prende a pessoa pro crime de trânsito. Mas já pensou se a polícia não para? E a pessoa vai e faz uma, provoca um acidente? É, gente, não pode. Alcoole e direção não pode. Ah.